A reivindicação antiga dos moradores que reclamavam dos buracos e da poeira foi atendida por meio de uma parceria com o município. Enquanto os moradores ficaram responsáveis pela compra das lajotas, a prefeitura disponibilizou a mão de obra e os materiais, como meio fio, areia, tubos e cimento. Os trechos que foram pavimentados com lajotas são de duas ruas da cidade, uma que fica no bairro Deon e a outra na Madre. Na rua Jorge Lacerda, com pouco mais de 100 metros de extensão, as obras haviam sido iniciadas em fevereiro. Já na rua Venâncio Antônio Gaspar, com mais de 500 metros, a pavimentação teve um tempo maior de duração. Ao todo, mais de 600 metros de estradas de chão agora estão pavimentadas com lajotas.